Uma das melhores partidas que a gente fez até agora no meu comando, saímos com a sensação muito clara de que poderíamos ter vencido, cometemos alguns erros defensivos que a gente precisa corrigir, mas a intensidade, a postura, a organização tática, acho que foi fundamental para que a gente tivesse quase que durante o tempo todo as melhores oportunidades e as melhores chances para sair com a vitória, não conseguimos sair com a vitória, mas é uma mudança de atitude, hoje nós estamos lamentando, entre aspas, lamentando um empate fora de casa diante do Santos e o nosso rendimento nos permite lamentar isso, eu acho que isso é fundamental para que a gente possa seguir a nossa caminhada, acreditando ainda em sair dessa situação incômoda. A pergunta do Caio Henrique da Rádio Amizade, Alan, por que o Novo Horizontino tem tomado tantos gols com jogadas originadas ou terminadas do lado esquerdo? Não só do lado esquerdo, a gente tem procurado corrigir esse pouquinho de vício que a gente tem de a bola chegar do lado do campo e a gente correr para dentro da área e não diminuir o espaço da origem do cruzamento. É uma adaptação, são maneiras de se pensar o futebol, a gente precisa resolver o nosso problema na origem, na origem do cruzamento e isso a gente vem cobrando, mas eu acredito que vem evoluindo mesmo a gente tomando alguns gols que a gente sabe que não deveria e tem condições de não tomar, mas vale ressaltar, eu acho que o todo, hoje a nossa linha defensiva teve uma postura muito equilibrada, estamos conseguindo sobrecarregar menos o sistema ofensivo na hora da recomposição e é um processo, é um processo de evolução, é um processo que requer tempo e a gente fica feliz pela evolução, não só individual, mas coletivamente da maioria dos atletas. E a pergunta do Felipe Modesto, acho que hoje a gente merecia essa hipotória? Com certeza, certeza absoluta, esse é o sentimento nosso, é o sentimento dos jogadores e acredito que é o sentimento dos torcedores que viram a partida. A gente lamentar um empate numa situação normal, você empatar fora de casa, ainda mais contra uma grande equipe que é o Santos seria normal, mas pelo que a gente desempenhou, pelo que a gente se propôs a fazer, pressionando o Santos a todo momento, buscando o gol a todo momento e a gente lamenta não só pelo desempenho, mas também pelas oportunidades que nós tivemos de abrir o placar, de empatar o jogo, de virar o jogo, mas temos que ver pelo lado positivo, é uma evolução, ainda depende só da gente e o que nos faz acreditar que a gente vai sair da situação, não é só a pontuação que ainda matematicamente é possível, mas sim o nosso desempenho e é isso que eu falei para os atletas, temos que virar a chave agora para a Copa do Brasil, um jogo difícil, fora de casa, um jogo importante, um jogo único e ao mesmo tempo a gente botar na cabeça que nós vamos jogar junto com a Copa do Brasil quatro decisões que vai definir muita coisa aí desse primeiro trimestre nosso, né? Então o que nos faz acreditar que a gente pode sim dar uma virada, é o nosso desempenho hoje, mesmo na derrota contra o Bragantino tivemos um desempenho de 30, 35 minutos no primeiro tempo, muito bom e hoje a gente conseguiu ser uma equipe mais equilibrada e manter essa intensidade durante o tempo todo. É essa a ideia que a gente tem, é o que eu acredito, a gente buscar o gol, ser intenso para jogar e utilizar o grupo todo, independente de quem inicia ou de quem termina a partida, nós temos que estar no mesmo nível, na mesma rotação para manter aquilo que a gente tem como ideia de jogo.